Este fim de semana já começa com muita festa e alegria para todos os públicos, principalmente os evangélicos, que vão curtir a tradicional festa bíblica dos tabernáculos. O evento, promovido pelo Ministério Restauração, pretende reunir mais de 10 mil pessoas no Centro de Convenções Canaã, nesta sexta, sábado e domingo, das 9 da manhã às 9 horas da noite. Entrada gratuita! A Casa da Criança realiza neste sábado, a partir das 11 horas da manhã, uma feijoada com música ao vivo, sorteio de prêmios, bazar, brincadeiras para as crianças como pula-pula, pescaria e muito mais. O evento tem o objetivo de arrecadar recursos para dar continuidade à obra das irmãs filhas da Caridade em Manaus. A feijoada é na Casa da Criança, na Avenida Ramos Ferreira, Centro. A entrada é gratuita. Informações pelo telefone 3232-5282. E aí, preparado para uma festa repleta de magia e diversão? Neste sábado, às 5 da tarde, é hora de dar boas-vindas ao Papai Noel, que chega ao shopping Manauara, pela Avenida Mário Ipiranga, com uma grande parada natalina até o piso Castanheiras. A decoração natalina, Vila do Boneco de Neve, traz uma grande árvore de Natal com um escorregador e túnel, além de cenários para fotos com um bom velhinho. Neste sábado, Tom Cavalcante, um dos maiores humoristas do Brasil, traz a Manaus seu novo espetáculo, Todos os Tons. Cada apresentação do artista cearense traz um diferencial. O público verá crônicas e piadas em cima das atualidades do Brasil e do mundo com uma boa dose de improviso. Quase impossível ficar de fora, né? O show acontece neste sábado, às 8 da noite, no Estúdio 5, Centro de Convenções. Ingressos à venda pelo site aloingressos.com A partir deste domingo, o Teatro Gebes Medeiros, na Avenida Eduardo Ribeiro, vai se transformar em ponto de encontro para fãs de músicas produzidas no Amazonas. O domingo autoral acontecerá todos os domingos, às 7 horas da noite, com entrada gratuita. A programação segue até o dia 29 de dezembro. E a primeira atração é do sambista Júnior Rodrigues, com participação de Pedrinho da Lapa.